Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje é pra gente jogar aqui novamente de sobrevivente, Dwight, mano Só que não um Dwight simples O Dwight, múmia de papel higiênico Velho, de onde é que a Behavior tirou essa ideia, cara? Eu devo dizer que é uma ideia meio genial, porque, velho, ficou um negócio muito troll E obviamente, como a skin é troll, a gente precisa... A gente precisa jogar de uma forma troll, correto? Então a gente vai trollar os killers, vai irritar os killers com a build a seguir Que você já deve ter visto aí na thumbnail, mano Vou falar rapidamente dos perks e tudo mais Mas obviamente, pessoal, por favor, deixem o like no vídeo E obviamente, seu comentário é muito importante E óbvio, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho É muito importante, fechou? Bom, sem mais uma relação, bora lá mostrar a buildzinha Valeu! Buildzinha na tela é esse seguinte build, pessoal Se vocês não forem face campado com essa build aqui, mano Eu não sei mais o que vocês precisam fazer pra poder ser face campado Alguns vão dizer que não precisa fazer nada, que só depende do killer Mas isso aqui, mano, pra irritar um killer é dois toques, velho Seguinte, pessoal Tô levando o Blast Mine, Mino Explosiva, perkzinho aí da Jill Cada vez que a gente chega a um progresso 50% no gerador, a gente ativa esse perk A gente segurando esse botão de ação de fazer um gerador por 3 segundos, a gente consegue ativar a Mino Explosiva nesse gerador por 60 segundos Ou seja, em que momentos que a gente vai usar isso? Quando o killer tá vindo pra chutar, normalmente com a overcharge, chamado do Mario e tudo mais A gente bota essa mina no gerador E quando ele for chutar, vai simplesmente explodir, ele vai ficar cego, vai tomar um stun por alguns segundos Aí sim depois que ele vai poder simplesmente chutar o gerador, mano É muito chato essa perk, dá pra gente fazer isso várias vezes na partida Tô levando aqui então Distração, perkzinho que eu quis colocar aí mais como um memezinho, certo? Cada vez que a gente fica no raio de terror ali do assassino, esse perk ele vai enchendo Até a gente poder utilizar ele Como é que a gente utiliza ele? Agacha e aperta o botão de ação, no caso do teclado E A gente joga uma pedrinha e a 20 metros de distância vai fazer um efeito sonoro pro killer Vai fazer uma explosãozinha, certo? E vai colocar algumas marcas lá de scratch marks e tudo mais E ele vai ficar procurando naquela área lá bem bobão, velho, basicamente isso Agora sim, o de cabeça, ou seja, o head on, perkzinho da Jane Esse, mano, esse perk aqui é o que mais irrita killers no jogo, velho Depois da lanterninha, do clique e clique, é claro Cada vez que você entra no armário, por 3 segundos esse perk se ativa Saindo com tudo do armário e o killer estiver próximo dele, vai tomar um stun Tomando um stun, né, de 3 segundos A gente pega e ainda comba por cima com granada de luz, velho Cada vez que a gente faz um gerador por 50%, esse perk se ativa e a gente consegue craftar uma granada A gente precisa entrar dentro de armário, por isso que a gente já comba ali com o head on Aperta o botão de ação, no caso E, crafta essa granada E assim a gente dá o stun no killer, sai com tudo e ainda por cima Taca a granada na cara dele e stuna e cega e faz o caralho a 4, mano Velho, se vocês não forem campados com essa build aqui, mano É absurdo, velho Irrita e demais os killers, mano Demais Bom, não mais é isso, o vídeo de hoje é sobre isso Espero que vocês curtam Ficou um vídeo muito zoeiro, muito bacana, muito divertido, mano A partir da seguir, joguei contra um Billy ali Que, pô, o Billy tava trairradão ali na partida, mano Foi complicado, mas deu uns bons loops e tudo mais E, velho, fiz uns highlightzinhos aí, velho De algumas partidas que eu joguei que ficou insano, velho Insano Bom, no vídeo de hoje, pessoal, é isso Chegou o novo passe e tudo mais aí Espero que vocês curtam, divirtam-se Façam o passe aí que tá show de bola, tá, pessoal? Grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu fui Tamo junto Relaxa, relaxa, relaxa Toma, então Toma, hein 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 Chuta, vai Vai lá Vem aqui, vem aqui Não olha, não olha Vai Ai, velho Não Ai, mano Por que a gente não stunou ele, velho? E aí, meu chapa Como é que é? Será que vai chutar? Não dá pra recarregar aí, mano? Foi mal Bora Toma Ai, velho Vou fingir que eu sou um baby do ID aqui E vou me esconder no armário Toma Acho que era a baby, né? Toma aí, toma Ai Ai, o cara é uma arma Meu Deus, velho Meu Deus, cara Eu faço a jogada do ano, velho Eu tiro o poder dele, cara Eu stuno, eu cego Aí tem um cara se curando do lado de fora Da cheque Com metros do assassino É sobre, tá ligado? Esse é o solo QE do Dead by Daylight, velho Bora lá, velho Armazém rangente Um bom mapa Gosto desse mapa aqui Dessa variação aqui de Cold Cold Ai, não, não Perdão Macmillan Já tem um coisinha aqui, mano Como que não quer nada? Já vou tirar, vai Olha um Billy Um Billy Ai Ai Quem me diz que ele não é o O fodelão, velho É o Gonzaga É o Gonzaga Bora, Gonzaga Bora E Daí titio Gonza Show de bola Hihihihi Ele vai quebrar Porque sabe que não vai ter muito o que fazer ali Será que ele pega? Ok Gui voa? Gui voa Ok Deixa eu pegar esse gen aqui Ok Ele sobe jogar de Billy Pra ver que ele tem a noção das curvinhas ali, velho Algumas ele abriu demais Mas outras ele Se eu não tivesse mais ligado do que ele Eu teria caído É, mano Ai Eu ia dropar pra stunar Pra stunar, velho Ok Ok Ó Tá fazendo o possível aqui, mano Ok, mano Eu tive que dropar rápido Porque eu jurei que ele ia entrar na curva com Com coisa, velho Eu sei que eu dropei no desespero ali Mas se eu não dropasse E ele entrasse com tudo na curva Ele ia me deitar de novo, mano Ia começar tudo zero Caralho Nem reparei que eu tava doente, velho Nem reparei que eu tava machucado Olha esse cabelão dela bugando aí, velho O que foi que? Esse pixel Cara, o foda é que é um Billy experiente, mano Eu não tô conseguindo trollar muito nessa partida aqui Tá mais pela chaser mesmo Vou tentar confundir ele logo Não deu, não deu, não deu, não deu Boa Boa, o pessoal tava fazendo atirador, mano Ok, velho Eu não sei se ele vai puxar a serra e vir aqui no portão Ele tá em cima dessa Nia aí, velho Porque ele sabe que se derrubar essa Nia aí Uma kill ele faz Ok 99 Caralho, se ela passasse aqui, velho Se ela passasse aqui, mano Se ela passar aqui, vai ser muito God, velho Vai valer todo o vídeo, mano Passa aqui, passa aqui, passa aqui Isso Meu Deus, ele vai achar que essa WF Ah Mano Ele tá fudido atrás dela, velho Será que ela chega? Ai, mano Caralho, que God, velho Ele quer ela, velho Ele quer ela a todo custo, cara Alguém abre essa porra desse portão, cara Abre, abre a mina, velho Será que ele ainda tá atrás dela, velho? Não é possível Caralho, velho O bilão tomou o 4k escape, velho Meu Deus, cara Com aquela jogada Mano Quais as chances, cara De um full random Fazer uma jogada daquela, velho Se o portão tivesse mais aberto Eu teria garantido o escape dela Com aquela jogada ali, velho Ô, louco, mano Essa minha aqui também, velho Trash Billy Ai, velho Acho que por hoje já deu, mano Eu sei que essa partida aqui Em si Não teve Muitos spots Muitos highlights De trollagem Mas, mano Esse finalzinho ali O Billy nunca esperaria, velho Nunca, nunca, nunca É isso aí, pessoal Grande abraço para vocês Estou de melhor sempre Valeu, falou E eu fui Tamo juntasso, meus queridos Tamo juntasso, mano Valeu Tchau 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 Tchau